Lote 61 tá na tela, Palio Fire Flex 288 em leilão, 5.200 reais a oferta é online, 4 porteira, o Palio Fire 524, 5 e 4 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, 5.400 eu tenho, a oferta, a oferta auditório, não mais, 5.400 eu tenho, a oferta auditório, uma, 5.400 eu tenho, a oferta auditório, uma, 5.400 eu tenho, 6 online, 5 e 6 eu tenho, e se não mais eu vou vender, Doriuma, 5 e 6 eu tenho, a oferta, a oferta online, e se ninguém mais eu vou vender, e 8 é online, 5 e 8 a oferta online, 5 e 8 a oferta, a oferta online eu tenho e vou vender, Doriuma, 5 e 8 eu tenho, a oferta online por enquanto, 6.000, 6.000 reais a oferta auditório, 6 eu tenho oferta auditório E se não mais eu vou vender Doriuma, 6 mil reais e 200 eu tenho online 6 e 2 eu tenho oferta, oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Doriuma 6 e 2 eu tenho oferta online E se não mais eu vou vender 2 e 2 e 6 mil e 200 reais online E 4, 6 e 4 eu tenho oferta auditório por enquanto 6 e 400 eu tenho oferta auditório E se não mais eu vou vender Doriuma, seis e quatro eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender Doriduas e seis mil e quatrocentos E se não mais, é venda Lote meia quatro Meriva Joy, dez, onze em leilão Ah, na tela o filezinho Abrimos o pregão Sete mil e seis cento reais Abrimos o pregão, já tem oferta Obrigado, sete, seis eu tenho Sete, oito também Sete, oito cento, oito mil Oito e duzentos eu tenho Oito e dois, oferta auditório E quatro, oito e quatrocentos eu tenho Oferta, e seis voltou Oito e oito eu tenho, nove mil Nove mil reais eu tenho E duzentos, nove e dois e quatro Nove e quatrocentos, oferta Oferta auditório, e seis Online, nove e seis eu tenho Oferta online, direto de Diadema Oferta, nove mil e seiscentos Eu tenho, não mais, nove e seis Eu tenho, oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Tone e uma, nove e seis é online Nove e seiscentos eu tenho Oferta online, e se não mais eu vou vender Tone e duas é venda online Lode número setenta e um As das, executivo Dizel, dois mil e três três Quinhentos e noventa reais Referente a logística Por conta de quem comprar Cabine dupla O incremento é de quinhentos e quinhentos Eu tenho oferta online Vinte mil reais E quem dá mais? Vinte mil reais eu tenho Oferta online por enquanto Quem dá mais que vinte mil? Vinte mil reais eu tenho Oferta online e quinhentos Vinte mil e quinhentos eu tenho Oferta, oferta online 21 mil, 21 mil reais eu tenho Oferta, oferta online por enquanto Não mais, 21 e 500 eu tenho Oferta online por enquanto Quem dá mais que 21 e 500 22 mil, 22 oferta Oferta online, quem dá mais 22 mil por enquanto E 500, 22 e 500 eu tenho 23 eu tenho 23 mil reais, oferta online Quem dá mais, 23 e 500 Eu tenho, oferta online por enquanto 23 e 500 Oferta, oferta e online 24, 24 mil reais Eu tenho, oferta online E 500, 24 e 500 Eu tenho, 24, tá chegando 24 e 500 Eu tenho, oferta, oferta online Não mais, 24 e 500 Eu tenho, alomeza 25 mil reais eu tenho e vou vender 25 mil reais eu tenho Oferta, oferta online e se não mais Eu vou vender, Doriuma 25 mil reais, oferta online por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Doriuma 22 e 25 mil reais É venda online Ótimo, número 75 Onix 18, 19 Sinistro, pequena monta Recuperado e roubo e furto Chassi e motor Chassi e motor remarcado Chassi e motor remarcado Se liga Chassi e motor remarcado É um cerejão O incremento é de 500 e 500 Eu tenho, oferta, 26 mil e 500 reais A oferta é online Quem dá mais, 26 e 500 Por enquanto, oferta online E se ninguém mais eu vou vender Doriuma 26 e 500 eu tenho A oferta, oferta online 27, 27 mil 27 mil e 27 A oferta online 27, oferta online 27 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender E 500 27, 500 O senhor está ciente Que o chassi e o motor É remarcado Está ciente Não Então 27 mil A oferta online 27 mil A oferta online Vamos ler o catálogo Aí está escrito no catálogo Meu amigo 27 mil reais Eu tenho online E vou vender Uma 27 mil reais A oferta online E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 27 mil reais É venda É barato Os caras crescem o zonho E depois não vê Que o chassi e o motor É remarcado Lote 76 Está na tela Tomar fumo na rabiola É isso Civic EXS Flex 2088 É sinistra Pequena monta O incremento É né Marcelão Aí depois vem chorar Na parede No muro das lamentações 500 em 500 Olha que beleza 15 mil reais A oferta online É sinistra Pequena monta 15 mil reais Eu tenho E 500 16 eu tenho 16 online Entrou online 16 mil Oferta Oferta online Por enquanto Não mais 16 Oferta online Por enquanto Não mais Quem dá mais 16 eu tenho Oferta online Por enquanto E se não mais 15 mil reais Online por enquanto E se não mais Eu vou vender Uma 15 e 6 Eu tenho Oferta online E se não mais E se não mais 12 e 2 12 e 2 Eu tenho 12 e 200 Oferta 12 mil e 2 Eu tenho Oferta Oferta auditório Não mais 12 e 200 Eu tenho E 4 12 e 4 Oferta Oferta auditório Por enquanto Quem dá mais 12 e 4 Eu tenho Oferta O de 6 12 e 600 Eu tenho Oferta auditório Por enquanto 12 mil e 600 Eu tenho Oferta auditório E se não mais Estou pegando Condicional Dole uma 12 e 8 12 e 8 Eu tenho 12 e 8 Oferta auditório Por enquanto E se não mais Estou pegando Lanças Condicional Por enquanto Uma 12 e 8 Eu tenho Oferta auditório E se não mais Estou pegando Lanças Condicional Dole duas 13 mil, 13 mil reais eu tenho 13 oferta, oferta auditório Por enquanto, e se não mais Estou pegando o contignal Dole uma, 13 mil reais eu vou vender Uma, 13 mil reais eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole duas, 13 mil reais E se não mais, tempo da internet É vendar Lote número 88 Vale o Fireflex 267 em leilão 6 mil reais a oferta É online, quem dá mais 6 mil E dois, e quatro Seis e quatro eu tenho E seis, seis e oito Seis e oito é comigo Seis e oito eu tenho Sete mil e duzentos Sete e dois, oferta auditório Quem dá mais, sete e dois eu tenho Oferta e quatro online Sete e quatro eu tenho Aí seis, sete e oito Oito mil, oito mil no boné Oito eu tenho, oferta auditório Por enquanto, quem dá mais Oito eu tenho, e duzentos voltou Oito e dois eu tenho Oferta, oferta auditório Por enquanto, não mais Oito mil e duzentos Dois e uma, oito e dois eu tenho Oferta auditório E se não mais, eu vou vender Dois e duas, oito mil e duzentos reais E se não mais, é venda Jaqueta marrom Lote 89 em leilão Celta, duas porteiras live Dois e oito, nove e leilão Cinco mil e seiscentos reais Oferta é online Quem dá mais, cinco e seis Por enquanto, oferta online Por enquanto, não mais Cinco e oito eu tenho Cinco e oitocentos Oferta online por enquanto, não mais Cinco e oito, seis mil Seis mil reais eu tenho Seis e duzentos voltou Seis e dois eu tenho Oferta auditório Quem dá mais, seis e duzentos eu tenho Oferta e quatro online Seis e quatro, oferta Oferta online por enquanto, não mais Seis e quatro, o Santos eu tenho Oferta online, Dori uma Seis e quatro, oferta Oferta online por enquanto E se ninguém, seis Seis e seis eu tenho Oferta auditório E se não mais, eu vou vender Dori uma Seis e seis, oferta no boné branco É isso? Seis e seis eu tenho E se não mais, eu vou vender Dori duas e seis e oito Seis e oito, é online Seis e oito, oferta online Seis e oito, oferta online Eu tenho E se não mais, eu vou vender Uma Seis e oito, oferta online E se não mais, eu vou vender Sete mil Sete mil reais eu tenho Oferta auditório por enquanto E se ninguém mais, eu vou vender Dori uma Sete mil reais eu tenho Oferta auditório por enquanto E se não mais, eu vou vender Dori duas, é venda Lodge número Noventa e nove Sena Fine Flex Dois oito oito Chassi Remarcado Presta atenção Chassi é remarcado Quatro mil e quatrocentos A oferta é online Quatro e quatro eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? Quatro e quatrocentos eu tenho A oferta online Não mais quatro e seis e oito Quatro e oito eu tenho Quatro e oito centos A oferta auditório por enquanto Quem dá mais? Quatro e oito centos eu tenho A oferta, a oferta auditório Não mais Quatro mil e oito centos eu tenho Alô Mesa A oferta auditório Quatro mil e oito centos reais Quatro e oito eu tenho Cinco mil online Cinco mil reais a oferta É online É o lote noventa e nove Chassi remarcado Sena Fine Dois oito oito Cinco mil reais eu tenho Vou vender Uma Cinco mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dori duas E cinco mil reais E se não mais É venda online Tchau 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 Tchau.